Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre lendas, que inclusive no Brasil são inúmeras, influenciadas diretamente pela miscigenação na origem do povo brasileiro. Lembrando que devemos levar em conta que uma lenda não significa uma mentira, nem tampouco uma verdade absoluta. O que devemos considerar aqui é que uma história para ser criada, defendida e o mais importante, ter sobrevivido na memória das pessoas, ela deve ter no mínimo uma parcela de fatos verídicos. Então, sem mais delongas, puxe a vinheta. O Negrinho do Pastoreio é uma lenda afro-cristã, muito contada no final do século XIX, pelos brasileiros que defendiam o fim da escravidão, sendo muito popular na região sul do Brasil. Em 1906, João Simões Lopes Neto publicou a lenda em floretim na imprensa pelotense. Em 1913, no livro Lendas do Sul, sendo esta a versão a mais esteticamente rebuscada e a mais popularizada. Na versão escrita por ele, o protagonista é um menino negro e pequeno, escravo de um estancieiro muito mau. Esse menino não tinha padrinhos nem nome, sendo conhecido como Negrinho e se dizia afilhado da Virgem Maria. Após perder uma corrida e ser cruelmente punido pelo estancieiro, o Negrinho caiu no sono e perdeu o pastoreio. Ele foi castigado novamente, mas depois achou o pastoreio, porém, caindo no sono, o perdeu pela segunda vez. Desta vez, além da surra, o estancieiro jogou um menino sobre um formigueiro, para que as formigas o comessem, e foi embora quando elas cobriram seu corpo. Três dias depois, o estancieiro foi até o formigueiro, e viu o Negrinho em pé, com a pele lisa e tirando as últimas formigas do seu corpo. Em frente a ele, estava sua madrinha, a Virgem Maria, indicando que o Negrinho agora estava no céu. A partir de então, foram vistos vários pastoreios, tocados por um Negrinho montado em um cavalo. Então, galera, a lenda do Negrinho do Pastoreio possui muitas cenas fortes e duras, como muitos contos de fadas europeus. Assim como esses contos, a lenda gaúcha possui algumas adaptações, que abordam a história de forma branda e bastante lúdica, em formato de livro infantil ou histórias em quadrinho. A exemplo, temos o livro Como Nasceram as Estrelas, da Clarice Lispector. A história do Negrinho do Pastoreio, entre outras lendas, foi abordada nesse livro, que é voltado para o público infanto-juvenil, numa versão mais branda que a do Simões Neto, e um pouco mais detalhada que outras adaptações lançadas em formato de história em quadrinhos, focadas no público infantil. Então, galera, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os coleguinhas. Ah, e mais uma coisa, me conta aqui nos comentários, você realmente acha que é só uma lenda ou essa história realmente aconteceu? Até sábado que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho